Música Oi gente, só tô aqui no início do vídeo, só eu vou pedir pra realmente vocês deixarem seu like Porque no último vídeo de HG o nosso feed foi muito ruim, velho, e eu quero que vocês recompensem isso Então, vamos lá, velho, eu tô voltando a tentar trazer HG, tá ligado? Mas vocês tem que me ajudar, porque eu realmente não sei se vocês querem HG Depois do último vídeo eu me desanimei muito a trazer A gente geralmente tava pegando quase 2 mil likes e o último vídeo foi tipo nem mil likes, tá ligado? Então mostra que você ainda gosta de HG e por favor deixa seu like nesse vídeo pra eu saber se vocês querem Se esse vídeo não tiver muito like eu vou ter que infelizmente parar de trazer HG desse jeito Mas se você realmente gosta, deixa seu like Então é isso, bora pro vídeo e é nóis Barra fake Sou no fake Né Tenta adivinhar meu fake aí, boi Sou no fake Já tem um homem aqui Ah, você ouviu eu falando, não pode? Queria que fizesse o quê? Tem um pa... Ô, já chegou outro cara aqui Nossa, tem 3 negros aqui, velho Tem 2 homens Aqui Aqui só tem negros só Um aleatório E o outro sou eu Admi aqui com o cara foca Nossa, tem orgau Tem orgau aqui, tem orgau aqui Ô, que bom hein Ô, vou morrer, velho Aqui tem 3 e 1 só, relaxa 4, 5, 6 Já era, morri, morri Eu não sei jogar mais É CSGO Não, tá tranquilo aqui também Meu Deus, tô correndo de um time de 78 caras Se liga Tá, puta Time de 3, tio Time de 3 Tá me tirando Passa corde, passa corde, passa corde É onde tiver um formigueiro Ah, tô do lado Pode, bota, sério É sério, passa corde, mano Fala... Puta, me fodi Eu ia correr aqui Ai, tomei muito no meu cu Fudeu, bota as navi Passa corde Calma aí, ô viado Tô tentando epic... Epic play Cadê? Dê cara no buraco, cara no buraco Joga, joga, joga Dropa, joga, já dropa, já dropa Tá vindo o cara aí, puta Dropei Dropei, tirei o cara Nossa, que jogada What a play, what a play What a play What a play for... For um trap Vem agora Tô pegando um time de 78 aqui Tô quase, tô quase Tô quase matando os 40 aqui Relaxa, relaxa, relaxa A vida é feita das coisas Matei, matei, matei um Porra, esse... Ninja aqui meio nerfado, hein Se pá Não podia dizer nada, né Mas talvez seja um pouco nerfado E eu tô sem... E eu tô sem pote Achei Cheguei, cheguei Tô com um pack aqui, quer? Não, eu quero matar um cara aqui só Já seria bom Esse cara aqui já tá morto, se pá Ó lá Matei Não precisei nem de ajuda da poção Nossa, esse cara que tá legit Eu tenho certeza que ele tá legit Pode confiar Tá focando eu, sou infeliz Não Impressão sua Mata o legit player aí do Battle Ó o cabelo Ó o cabelo, a criança Que isso? Esse cara é legit Claro que é Esse cara parece eu jogando, meu Deus É mais fácil ter provas de que ele é legit do que não Ele baixou minha pasta mods aí, relax Relaxa Ele baixou meu ACMC Legitimo? Lógico Matei, hein Isso aí Aqui é o humilhante Achei Vai levar um tapa Ele que tomou o orgulho Ele que tomou Ele tomou O orgulho tá free, velho Que coisa de pobre Pô, você tá gravando não, né? Tô Meu Deus Nossa, três vidas GG mãe GG mãe Zueira, pai É que o kit free nós mata Isso cara Eu jogo bem Eu jogo bem Fala a verdade O cara é Vega O nome do cara é Vega Ihhh Foi banido Foi só Já vamos focar o cara que tava no Glad Puta, tem um cara Ah, mas ele é Glad Ele é Glad Ele é Glad Ele é Glad e tá com... É uma bagulha, porra Você é viado? Eu não tenho mais no Gal Aí você caga no pau com nós Tomei uma... uma sopa ali aqui Foi bonito O cara me puxou no... on the Glad GG morreu Pois é, galera Ele tomara o Gal, é isso Morreu? Morri, velho O cara tava de Urgal, mano Meu Deus Sabe nem tancar Prendeu? 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 Te amo Me conhece, cara Te amo É porque eu falei L, né, mano Falar L, tem que... Pedir desculpa depois, velho Pedir desculpa de uma forma amorosa Ah, velho Tá brincando que esse cara é Grappler, tio De nada Agora eu vou fazer minha espada Passa a corda aí que eu vou atrás dos cara Matei, Jamininho Meu Deus, chegou outro cara Nossa, chegou Chegou a dupla Chegou a dupla Calma 2v2 aqui 2v2 aqui Não, não é você não O cara vai tomar o Urgal Esse cara ali é Foxy Raphs Tô focando É você que tá me dando hit nas costas Ou sou infeliz? Sou não, relaxo É instinto É instinto Esse Urgal aqui tá tão OP, velho Que, meu Deus Zueira Tá tomando só crítico com o cara aqui Zueira Só tá tirando seis corações Relaxa Que porra é essa, Goiz? Ih, o outro aqui Mickeyzão Tá achando que... 1v1 Falei... Mandei logo o 2v2 no chat, né? Que porra é essa? Vai tomar no cu Só com a sua mãezinha Eu já fui combado aqui Tem um cara aqui aleatório tipo Opa Foi instinto Ah, tá de brincadeira que tem um cara Que tá me cagando, velho Ó o 2v1 aqui, virada Puta Me ajuda Tirei, tirei, acabou a espada de 1 Mata esse Raphs Falei, focai ele Tá o server inteiro aqui Nice Mata o amigo dele, fritando com o Raphs Eu vou tomar poção de Urgal Iiiiii Explodiu Quase morri Uou Ele está indo até o 6 Foi poção de Urgal Agora vai Ah, a bruxa me deu o Slowness, velho Meu Deus Olha só a mãe aqui Meu Deus Agora ela me deu Poison Tô jogando debuff aqui Fake do céu Vou morrer Marrote Corre, mano Deus Chegou o outro me focar Cadê você, porra 2v2, caralho Um coração Corre, mano Você é cangara, porra Mas eu tô com a visão toda debilitada Que com o kit desse cara Uma sopa Essa é a hora, essa é a hora Essa é a hora que eu... Ah, tô sozinho Carrecraft Valeu, pa Essa é a hora Tô for sopa, bora, bora Não zoeira, mano Calma Se não tá esse cara aqui É for sopa na certa A regra é não ser Pode morrer pro Creeper, mano Ainda bem que... Tá... Mais feliz o Creeper Agora ele tá morto, você sabe, né? Então tá no céu, tá morto, hein? Puta que pariu Chegou outro cara aqui Que roubou minha kill de graça Claro que não Você pegou a kill besta Cadê vocês? Eu tô sem bússola, achei Cuidado aí, tá? Tem cara aqui Não, foi mal Sem... Sem time, cara Eu sou... Luba solitário Cadê você? Ô, eu tô sem bússola, velho Passa o corde aí Pera aí Pera aí Tô botando um homem aqui Hum, joguei na Rave, né, velho? Por que homem? Por que não, menina? Hum, machista opressor Ué, tem Nossa, o cara fez a limpa, velho Deixa eu pegar no fist e você tira os cara aí E2, E2 Pode crir Justo Espada de jim Ô, o cara tá aqui no fist Tá ligado, eu já tô chegando aí Você vai comer ele? Já comi Pode deixar comigo Ah, tá Beleza, beleza, montes Pegando o recraft Tá morto Vou focar esse cara não Deixa ele tirar um vil aí Comer um filé E aí, boy Tá morto Nossa, tem uma vaca soterrada aqui, velho Ajuda ela, né, mano Para Para Claro que eu vou parar Claro que você vai parar, né Porque não parar, velho O cara mal humilde ali chegou, para É, mano Nossa, tem um gelo, tá ligado? E aí, mano Para aí, na boa Sem caô Chegou, chegou o verde Ah, o verde é SP Para, por favor Cara, eu tô ficando com dó de matar esse cara, tio Caralho, esse cara deve estar muito alto sobre Sem caô Como que esse cara não morre, tio? Eu vou aí matar esse cara a 2 tapa Então vem Matei Nem preciso, relax Ô, é só eu e você agora Ah não, você não vai pegar o feat, né? Não, relax Pode ficar tranquilo Que dano Não, não, cai no buraco Toma, toma slowness no buraco Vamos se matar então Você não morreu, velho Tadeiraque, tadeiraque Puta, olha a merda que eu fiz Ih, peguei várias sopas Toma nada Ih, filho da puta Ih, me tomei no cu E aí, mano, você viu na minha mão aqui? Você viu? Você viu? Você viu? O quê? Pfff Pfff É eficaz Uéi Pfff Pfff Nossa, meu O HG tem que ser sério Se não é dislike Nossa, toma esse hit Esse combo Com esse refill Massa Massa 2016, nego falando massa Vai tacar na lava aí Então vamos nadar junto Sem espada, fudeu Vamos pro otário Best Buy Filho da puta, né? Tá aqui 48% GG Ah, pegar a espada Peguei Eu tenho otário Eu não tenho Ah tá Boa Gostei do justificativo Puta que pariu mano É muito chupa rula, né? Puta, fudeu GG Trolou hein mano, trolou Você tá falando com o rei da mira, velho Tem que entender isso Tem que entender, ó É impossível fugir do rei da mira, velho Olha isso Que é o screen do Minecraft, velho Que é o screen do Minecraft, velho, ó Nossa Impossível, cara Impossível, impossível Não tem como Sai, speck Filho da Roda no teu c** Pff, foi mal Não era pra falar pra ela não Não, meu canal Não é Quanto eu demigava para o YouTube mais Faz alguns anos Eita, tomei rape Óbvio Nossa Isolado Parecia a BB agora Mano, se liga, olha pra mim Poção eu dropei Agora eu taquei Mano, se liga Tomar outra Beleza Mais uma É mano, essa é a hora Me dá pra uma espada aí, mano Eu também tenho Vamos fazer uma Vamos todo mundo morrer junto Bora, bora Pro Creeper Ah não, que você veio pra um Creeper Muito bom Tchau 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 Obrigado.